E aí pessoal, Ordep Zero na área, beleza galera? Hoje trazendo mais um vídeo do campeonato Team CPT vs Team Ordep E aí o CPT tinha convidado o Dato do Fanaticus, porém o Dato ficou sem internet E quem acabou substituindo foi o Madara, isso mesmo Então do lado do Team CPT estava o Madara e do lado do meu Team estava o Mambo E foi no mapas competição, mapas sorteado e os dois jogam demais O Madara todo mundo conhece, é um dos melhores jogadores BR que tem Ele joga no Fanaticus e o Mambo aí é conhecido também por alguns E os dois jogaram demais e o desfecho você vai acompanhar no vídeo Lembrando que o vídeo completo está no canal do CPT América com a nossa narrativa Então vai lá para você captar algumas dicas também E também que dá mais emoção, tá ligado? Mas eu já conto aqui com o like, se você não é inscrito se inscreva no meu canal Para acompanhar todos os vídeos, ativa o sininho Compartilhe aí com os amigos, faça acontecer para que haja mais campeonatos E que você possa estar envolvido no próximo Não, mas é isso galera, tamo junto Valeu, falou, fui Piu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau.